Deixa eu contar uma história aqui pra você. Um assassino chamado Francisco Valderlani. Cadê o Francisco? Olha ele aí, rapaz. Tá amarrado ele? Ele carrega três mortes nas costas. Ô mochila pesada essa dele, viu? Ele foi preso no bairro Satélite, aqui na Zona Leste de Teresina. Além de homicida, esse criminoso também é envolvido numa facção criminosa, é traficante de droga. Um cara desse é matador, né, rapaz? Três mortes nas costas, traficante, criminoso, perigoso. Polícia foi pelo cheiro. Pegou e prendeu, Ana Paula! Francisco Valderlani foi preso em flagrante pela Polícia Civil no bairro Satélite, Zona Leste da capital. Com uma ficha criminal extensa, com três assassinatos, Valderlani era procurado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Além disso, tinha envolvimento com facção criminosa. A prisão aconteceu em uma rua do bairro, no momento em que Valderlani estava fazendo a entrega de drogas. O homem que iria pegar os entorpecentes conseguiu fugir. Valderlani estava dentro de um carro, onde estava a droga e uma quantia de seis mil reais. No outro veículo, foi encontrado mais entorpecentes e uma quantia em dinheiro. Nós demos cumprimento a três mandatos de prisão por crimes de homicídio, em que o Valderlani é investigado pelo DHPP. Nos últimos dias, a gente intensificou os levantamentos na região do satélite, porque a gente constatou alguma situação relativa a tráfico de drogas. Fizemos uma vigilância em determinada rua, lá do bairro, quando ele chegou para entregar essa droga que foi apreendida para uma determinada pessoa. E a gente fez a abordagem. No momento da abordagem, a pessoa que ia receber a droga conseguiu fugir da situação, da abordagem. E foi feita a prisão do Valderlani, que estava em um veículo de cor branca. E nós encontramos no interior desse veículo a maior parte dessa droga apreendida, e mais de seis mil reais. E o sujeito que fugiu mora em frente ao local que a gente fez a abordagem. A gente conseguiu a chave do carro, abrimos outro carro que estava nas imediações, e conseguimos apreender mais um pouco de droga, e mais uma quantidade de dinheiro, um total de sete mil e cem reais. Mas o Valderlani, como eu disse, é um sujeito altamente perigoso. E agora nós estamos apresentando aqui no DENARC para ele ser autuado por tráfico de entorpecência. É, a polícia prende, viu? O advogado pode até soltar, a justiça tem obrigado às vezes a soltar, mas a ficha está suja, né? Fica marcado.